Era que meio que você falava com o Dwarx, lembra? Que você falava que era meio isso, mas não tinha o Ludo, já lá não tinha. Bancada de químico e muco de planta. Uma boa te falar, tô vendo aqui pela tua live, o gráfico é top. O jogo é bonito, o gráfico é top, tem PvE. Olha lá, tem briga, tem briga. Que good. Tá rolando briga aí? Madeira. Caralho, eu fui picaretado, velho, eu fui picaretado, Naki. Onde você tá? Na humilda mesmo, picaretado, velho, picaretado, 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 eu fiquei brincando com o cara, eu fui picaretado, Naki. Não. Qual o objetivo desse jogo? Cara, é você upar o personagem, você evoluir sua base e você fazer, é, passar por fases que vai vir uns bichos tentar destruir a paradinha, velho. A gente vai pra essa blusa, velho, a gente vai pra essa blusa. Olha o leite, 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 olha o leite. Olha aí, olha como ele vem, olha como ele vem, ele dropa o leite, olha como ele vem. Ué, já chegou pedindo milk já, velho. Já, tô dropando, tô dropando. E esse recebimento aqui, vai ser aquela palhaçada mesmo ou é pra todo mundo quando chega? Não, é pra todo mundo, velho. Inclusive, se você ver aqui na base, tem vários baús pra tu lutear, tá ligado? Aqui, ó, é a era pré-BT, tá ligado? Uma sociedade feliz, todo mundo divide tudo, ninguém reclama que tá faltando nada. Quando tá faltando alguma coisa, o pessoal se ajuda. Agora começa a era pós-BT, tá ligado? Aí eu não sei como é que vai funcionar, velho. Pra quebrar esse lenço ensurdecedor, tá baixando aqui, viu? Tá, beleza. Ô, Nack, como é que eu bebo uma aguinha, meu japonês? Vem cá. Pior que aguinha. Chega aí, vamos comer um cogumelo aqui e obter pra eu comer ideia. Cogu eu tenho, coguzinho. É, aguinha é a frutinha. Cabeçote do cogumelo. Ó, eu dropei no chão aqui, ó. O errante vai te dar os primeiros suprimentos e você tá precisando suco. Não, pode ir, ele tá querendo te abraçar. Ele tá querendo te abraçar, ó, ó, ó. Isso, vai. Ali, Laux, no errante aqui, ó. Nossa, o oanhelo tá rastejando aqui, tá de quadro. Laux, fala aqui com o errante, ó. Não, vai, fala com o errante aí. Cadê o errante? Vai no cano. Só caí ele, Laux. Só caí ele, Laux. Só caí ele. Deixa eu pegar a mecânica de luta, vai. Vai, é o teste. É o teste, vai entrar no nosso grupo. Vai, ué, ué, mamou, mamou. Agora mama. Eu votei bravo agora. Finaliza ele que não tem como. Eu votei puta. Cara, ó, é brincadeira, velho. Porque a gente, no começo, a gente teve que passar por isso aí, velho. É, o aguinello é aquilo, Aguinas. Basicamente aí, pegar uns tronco, construir aqueles tronco legal, fazer um negócio bacana pra nós. Tu saiu fora, BT, tu sabe o que eu virei no final do rancho? Nossa, leiteiro, velho. É, isso é verdade, velho. Tu saiu fora, ele me levou 25 vaca pra eu ficar tirando o leite da teta da vaca. E não era vaca, não, velho. E era burri no final. Pô, roubaram todo o ferro que eu fiquei aqui ralando 3 horas away, pô. Não, nem não roubaram. É o galo que pegou pra fazer coisa pra gente, pô. Para disso. É, pô. Não, você vê a era pós-BT como já começa o tom, tá ligado? Olha aí, eu caí, tu tô falando. Olha aí, você conseguiu reverter pra mim. Eu acabei de falar que tu não tá fazendo pra gente. É foda, velho. Ué, você tá vendo aí mesmo? Ai, caralho. O cara veio de tanque. Meu Deus, mano. Ele veio de tanque? Ele veio de tanque. Que insulto. Ele tá com um tanque de guerra, velho. Agora eu quero ver, pô. Ele nem morre não, velho. Ele chegou de tanque. Caramba, é literalmente um tanque mesmo? É, é um tanque. É, é um tanque mesmo, velho. Mano, os caras fizeram um jogo que tem tudo, né? Você tá na idade da pedra, aí tem o tanque, aí tem... Mas você só achou. É, só que tá sem combustível. Vou meter arcada, vou meter arcada. Tá vindo maluco, tá vindo maluco. Level 20, hein. Level 20. Tá vindo maluco. Level 20 é da hora, é. Tá colando. Até aparecer o gema aberta. Nossa, velho. Aí, apareceu, apareceu o ca... Toma, toma a picaretada. Toma, liminha. Toma, liminha. Tira mais HP, tira mais HP. Toma. Morri. Passou a liminha na picareta. Toma, toma. Toma, marreco. Ai, 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 ai. Me renova, me renova. Vai, 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 vai. Ajuda ele, Laux. Ajuda ele, Laux. Eu tô aqui com você. Ele tá vindo atrás de mim. Tem que dar dano nele. Dá nele, Agnello. Dá nele, Agnello. Não dá mais dano. Ah, não dá? Laça ele, laça ele. Errou, errou. Cadê os jammer? Cadê os jammer? Eu tô trabalhando. Aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Errante da picareta. Olha aí. Eu não tenho. Chama atenção dele. Toma. Tá com 1.500 ele de vida. Eu vou chamar atenção. Aí, ó. 240, calma. 240, é agora. É agora, ó. Eu acho que tem que tirar mais. Dá um soquinho nela. Vé, dá um soquinho. Dá um soquinho. Dá um soquinho. Não soquinho. Não soquinho. Aí, legal. Mais um, mais um, mais um. Toma, marreco. Dá um soquinho. Dá com ar com alguém aí. Me salva aí, ó. Caralho. Me salva também. Me salva também. Calma, pare de te vencer, pô. Nossa, o tanque foi de F. O tanque acabou de explodir. Então. Fou no pote, velho. F e tanque, velho. Tava novinho o tanque, velho. O que que aconteceu? Aguinello, pô. Aguinello. Aguinello nada. Ah, ó. Olha como ele vem. Aguinello, cê saiu, cê morreu e sumiu. Seus itens vão tudo embora, velho. Desapareceu. Eles aparam, velho. Desaparecem em 30 minutos, velho. Despauna. Despauna. É, tu morreu e vazou, velho. Acabou, perdeu tudo. Tudo? É. Nossa, que abalo, velho. Não sabia disso. E cês não conseguem pegar, né? A sua sorte é que eu fiz um baúzinho. Ah, lá. Olha lá. Como eu confio. Eu confio muito. É. Só a sorte, velho. Só a sorte, velho. Você tem um bom coração. É que cê trola, mas tem alguém que não trola aqui jogando, velho. Não, não trolei. Cara, dá pra você colocar o seu seguidor no teu inventário, velho. Sério? Ué. Fica ele no teu inventário. E aí cê tira ele? É, aí cê pode colocar de Pokémon mesmo. Ele já tá me seguindo? Ah, pelo menos... Cê tá correndo. Ué. É, acho que ele foi na sua direção. Ele tá... Ele tá... Ele tá na luta, velho. Esvazia o inventário dele e aperta, que dá pra você jogar ele dentro do teu inventário. É. Recuperar... Inventar... Ah, eu posso recuperar o seguidor. Peraí. Aqui. Tá aí. Escuta de aço. Caralho, pegou o garotinho. Eu tenho um garotinho, velho. Pegou o garotinho. Eu tenho um garotinho aqui dentro de mim. Tô. Segute. Polimia, cê tem... É... Borracha? É... Não. Eu fiz tudo em fita e roubaram minhas fitas. É brincadeira, cara. Eu deixei fazendo ali. É brincadeira, cara. Eu fiz umas trinta fitas, velho. Roubaram, pô. É brincadeira. Eu deixei fazendo trinta fitas ali, velho. É brincadeira, cara. A borracha que eu só tinha dois. Não, mas no mato. No mato. No mato mesmo. Tô falando que o galo tem sessenta fitas aí no inventário, pô. Não, pô. Mas aí, aí é, cara. E seu trabalho? É, velho. É seu trabalho. É aí que nasce a escondida de recurso, pô. Pegar sessenta é a mais, pô. Não, mas cê acha que eu não tinha, Liminha? Cê acha que eu não tinha? Cê quer fita? Cê quer fita? Pede. Aí, Liminha, é aquela velha história, velho. O que mata é a fofoca, velho. O que mata o homem é a fofoca. O que mata a amizade, a relação... Ai cê vai ficar caindo nessa fofoquinha do chat. Aqui, ó. Cadê, 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 cadê todo mundo? Cadê? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Aí, aí, aí E anda, viu? E anda Nossa, eu vou fazer isso aí na próxima Eu acertei Cara, e anda É 35km por hora, velho É só pra dar um gásinho a mais Olha lá Olha lá É só ele dar um gásinho a mais Eu acho que ele anda 35km por hora E é isso, velho Bicho anda devagarzinho, velho É uma bosta, velho Não, pô Pô, ele me acha que pra você andar pelo mapa Tá na gude, ele não faz nem barulho Não faz barulho, velho Ele tá na gude, ó